Eu acho que é quase isso. Bom, deixa eu pegar esse coco aqui. Adeus! Vamos ver, tem que esperar o que está parando. Até agora sim eu posso deixar esse me atacar. Vem. Vem tranquilo, vem. Eu acho que aqui não tem ninguém não. Eita, eu não sei a quanto que eu estava. Chifre? Mano, o Chifre de primeiro é de novo, velho. Chifre de primeiro é de novo, mano. Eu queria jogar Chifre de primeiro. Também o inscrito pediu para eu jogar com ela. Chifre de primeiro. Chifre de primeiro. Chifre de primeiro. Esse jogo, na verdade, é tudo script, mano. É tudo script já, mano. Chifre de primeiro. Chifre de primeiro. Tem esse jogo. Tá só aumentando para mim, cara. Eu não sei, velho. Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu não sei. Tá, vamos catar aqui umas traps aqui para a gente. Eu não sei. Só falta você achar ilha lunar de primeira. Mano, ninguém fala isso. Parece falar muito não dá sorte, né? Caraca, vocês estão querendo desejar o que para mim? Ô, rapaz. Que negócio é esse, ilha lunar de... Que isso? Eu vou ficar nervoso aqui, hein. Ficou nervoso. Quando eu jogo de Will, eu acredito se quiser Eu tenho mais sorte que tudo Mano, sério Tem uma parada que eu não tenho sorte Mochila do Krampus Mano, eu não consigo, velho Não rola pra mim Nessa última base Nesse último Mundo que eu joguei junto com o pessoal A gente foi fazendo a farm lá Dos pássaros Não caiu um Uma mochila do Krampus A gente parou duas lives Uns 30 minutos Cada live Uma hora cada live Só farmando o pássaro Não caiu um, velho Isso eu não tenho sorte mesmo Mochila do Krampus eu tenho certeza Que não tem nenhum mínimo da sorte Nem o mínimo é o domingo A gente tava fome aqui, né? Que aparentemente você tem que alimentar sua planta com carne Eu vou te dar isso daqui, meu filho Pra você Pra eu ver se você Finalmente me dá uma semente Duas sementes de abóbora Obrigado Ah, vou comer isso daqui Que isso daqui não é muito interessante não Tá Show Já temos equipamento já pro inverno Eu Vou Vou deixar aqui Deixar aqui por enquanto Vamos guardar isso Vamos deixar aqui Já temos já Nossas lâminas E aí O que a gente vai fazer agora? Agora que a gente já tá preparado Finalmente Pro inverno Opa 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 Oi Tudo bom Deixa eu ver os comentários aqui Antes da gente fazer o nosso novo passo aqui Acabei de descobrir meu novo amor Pizza mexicana Pura pimenta Sério? Tu curte pimenta, velho? Devia morar aqui no Rio, mano Sério Eu tenho um amigo aqui Eu tenho dois amigos, na verdade Um trabalho Outro no antigo trabalho Que gostam muito de pimenta, cara Também nunca consegui em vídeo, mano Nas séries do Don't Stop Chip Racket Eu simplesmente não conseguia também Era Eu tinha que fazer um contador daquilo, mano Porque foi bizarro Sério, mano Foi bizarro Eu vi um clipe que tu tava com o Krampusack E foi morto por uma horda de coelhos Ah Aquilo ali eu também consegui, velho Não foi Aquilo ali não foi hard, né Mas Foi trabalhoso Uma planta Uma coisa que eu nunca fiz Isso daqui ali Eu sou apaixonado por pimenta Caraca, mano Caguei pro perigo, tá ligado Tá Agora que a gente já terminou Essa parte, né Do frio Eu quero ir lá na caverna Eu quero procurar algumas luzes pra gente Tentar pegar o máximo de luz possível Porque eu quero deixar tudo já estragando Então a gente já vai ter a questão do Das coisas estragadas assim Acho que você errou, hein Eu acho que o porco errou O cachorro passou direto, velho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Hum, vai ser você mesmo Vem cá Tá, foi certo Aí, foi Eu dei pimenta E minha mãe se deixar Ela come um saco inteiro de pimentas Cara Eu curto Mas eu não curto muito Não consigo comer muito, não Aprecio e tal Pá Beleza Mas é eu ali Ela lá, né Tipo a pimenta ali Pode um pouquinho assim Pertinho Beleza Aí, tá Tranquilo Mas de resto, velho Não consigo não Eu sou cheio de maldade? Desde quando, velho? Que isso Cara, eu esqueci Franjone Me perdoa, mano Franjone É o Franjone Isa Ruivo 119 Sejam bem-vindos Franjone Me desculpa por ter Não ter Falando que você Tinha me seguido, tá Perdão Eu não faço por querer, tá Galera É mentira Você faz sim Bá Quanto tempo falta Para o inverno? Um dia só Tá, vamos dar uma passada Lá na caverna Eu acho que não vai dar merda Nem nada Eu tô com Eu acho que eu tô com madeira aqui Eu acho Tomara que eu esteja Tá, tô com madeira e grama aqui Tá tudo certo já Eu tenho o suficiente aqui Eu tenho as coisas certas já Para usar para Para usar para o Para a pedra termal Só que eu não tenho pedra termal feita, né Tipo Não serve Tá tudo bem Não se preocupa Tá bom Beleza Ah, mas eu fico Eu fico com a sensação Que eu tô vivendo Tá ligado Aí, Fabrício Lembra que eu te falei Que se eu fizesse Quatro horas de live Eu talvez Não iria ficar Já são quatro Já passaram Quatro horas e meia Já, cara Tá vendo aí Já a garganta tá boa Tá dando para aguentar Ah, eu sei Vai ser Eu coloco aqui de novo Não tem problema não Ai, que Fabrício Eu tô ligado Eu fico de olho aqui Nas pessoas que me seguiram É porque assim Como eu não tô acostumado Muito em Anunciar que Né Vocês me seguiram Eu Me seguiram não, né É Pessoas offline me seguiram Então Eu nunca fiz isso Então deixei para lá Pronto Eu só esqueci De um detalhe Que picareta Eu vou usar aqui, né Para quebrar Bruno Que isso, Bruno Só quatro horas Sem sair de um site Tá vendo aí Como faz para dar Essas porras De nas frutinhas Ah, não Isso daqui É só por conta Desse tipo de berry Tá O Elfranjone Tá, eu preciso Ou achar Flint Eu acho que A gente vai ter Acho que A gente vai ter Que voltar lá Então Depende da berry Que você vai pegar O Elfranjone Essa berry Aqui Essa juice berry Ela realmente Você tem que Socar ela Para cair as frutas A outra berry Não Você estava em teste Ah, é, né Então é Tipo assim Você está indo Pegar mesmo A berry Porque essa daqui Realmente é diferente Tá Você estava em teste Eu esqueci Não, tô ligado Faz parte Eu também demoro A Lembrar que eu tenho Que me inscrever No canal de alguém Tipo Eu não estou indo Lá no site No YouTube Me inscrever Eu já estou inscrito No seu canal Antes que você Já vá procurando Eu já estou inscrito No seu canal Tá Ou será que não E agora É com essa mesmo Ih, caraca Espera aí, galera Eu só vou ali No banheiro Rapidão Tipo assim Dez segundos Tá ligado Rapidão, galera É muito rápido mesmo É tão rápido Que vocês nem vão perceber Que eu estava aqui Canal do Bruno System Peguei Tá, preciso colocar Alguma coisa aqui Para esquentar Três minutos Você quis Como assim Eu fiquei três minutos Mano Vocês Aí Galera Não dá para confiar Em vocês assim Não dá Quando Quando foi a última vez Que eu fiquei Três minutos Fora da live Fora da live Não Para ir no banheiro Três minutos É impossível Ô Bruno Foi assim que tu fez A parada do Do butterfly Assim Mano Nem sei se vai dar certo Eu acho que foi assim Que você tinha feito Que você tinha feito No youtube Mas tudo Não foi assim não Tinha que ter um legume Né, velho Eu esqueci desse detalhe Tinha que ter um legume Até que eu não uso o tweet Não, não Relaxa Eu tô ligado Eu esqueci do legume Velho Não, borboleta Um legume E dois cravetas Batentinha Como é que você tá, mano Tá Beleza Vamos lá O que a gente precisa aqui Para ir para a caverna Vamos lá Lembra aí, Messi Lembra Você precisa só da picareta mesmo É só isso que você necessita, Messi É só isso Se só Você pode sair daqui E caraca Não é pra sair daqui não É pra sair daqui da base Calma Fiz essa piada agora Oh, rapaz Friboi trouxe Obrigado, Friboi Eita, inverno Olha isso Tá, agora eu preciso do seguinte Preciso do seguinte, galera É isso Isso que a gente quer Mano, se eu tivesse saído Ele teria pego Ele teria pego Pego os pisos A gente vai aqui, meu jovem Não, meu jovem Isso, meu jovem Isso Isso Isso, garoto Tá, essa vai ser a parte mais chatinha Pra ele, eu acho 4 minutos e 57 segundos Faz que nem quando tu vai cagar na casa dos outros Fala que vai fazer xixi Mas soltou o barro rápido Ó Quem nunca fez isso? Sério? Por que o barro não é tão bom assim? Ah, eu queria só fazer Porque eu pensei que ia dar bastante comida, né? Eu não vou ir, mas não está Fico aprendendo no jogo Quero live de 15 Dia 15, hein, mestre Comemorando 3 anos Caraca, pode crer, velho Ô, louco Não, e por incrível que pareça Vai ter live dia 15 Aí que tá Vai ter realmente live dia 15 Ah, não, já fui no banheiro antes Já estamos quentes, né? Eu estou tentando andar aqui Mas eu descobri que eu não estava na janela certa E a gente vai precisar pegar madeira, então Deixa isso já em mãos Vai precisar ir pra lá Pra caverna agora Depois Eu vou procurar um pouco de Eu vou procurar os leões Também Que vai necessitar Ih, já estão agressivos, mano Ah, posso passar aqui rapidão Mano É impressão minha Ou quando a pedra termal fica muito quente Ele tá verde A luz dele fica verde Ah, que maneiro, velho Pelo menos parece, tá ligado? Agora não dá pra enxergar direito Mas eu vou precisar sair daqui a pouco Acabou minha água, mano Você é um turma mais velho do que eu, né? Ah, sim Mas eu parei, né, velho? Então, em consideração a isso Eu posso dizer que você é mais velho do que eu Não cago na casa dos outros nem por dia A gente ainda sobrevive até o final do inverno Ainda nessa live Ah, sim, sim Esse Bruno é um fake, não? Fake só a mina do Neymar, velho Vai ser live que eu fiquei mais tempo na minha live inteira Quem sabe um dia eu não faço uma live de 24 horas Com certeza eu sei que eu posso contar contigo Tu sabe que tu pode contar comigo, né, rapaz? Tá melhor de tudo Eu não sou inimigo dos coelhos, velho Eu ainda vou usar esses coelhos aqui depois Eu vou perguntar uma parada aqui Eu sei que vocês vão adorar Na primavera vocês estão afim de ver o que? Dragonfly Ubiquin 24 horas é o equivalente a quantos dias no jogo? 8 minutos Eu ia fazer os 50 dias hoje, né, mas Já sabe Você já sabe, né, o que roubou Ah, não, é o Franjone não conhece Pode ser amanhã? Ah, 24 horas de live? Não, nem doido Você tá falando 24 horas na vida real São equivalentes a quantas horas Esqueci Vocês querem ver o Biquin? Escolhi seu ataque se tu fizer o que? Eu tenho que estar com carne Se eu tiver com carne Eles me atacam Ah, eu não sei se vai ser um movimento legal eu tirar minha, tirar meu chapéu Não acho que seja Então vou deixar isso daqui por enquanto comigo ainda Que a gente também não tem madeira Então, né Vamos aproveitar e ficar aqui por enquanto Eu tenho medo de coisas Mesmo quando eu tô sem carne Que isso, velho Mano, só tem uns bugzinhos lá deles Que quando você bate num bicho Que estão dentro de casa e você vai E você também pode Pode acontecer deles te atacarem Mas Isso daí fica tranquilo Se tu não bater em nenhum bicho Fica tranquilo Sim, o Wormwood ser amigo dos bichos, cara Muito bom Vou escolher seu ataque se tu fizer o que? Ah, tá Expliquei Por que não, professor de matemática? Professor de matemática que tem a garganta ruim Que nem tu agora É, velho Mas eu fico assim, mano Tipo assim Não é que minha garganta Esteja péssima, né Mas tipo Eu começo a sentir um pouquinho mais atrás ali Incomodando Eu vou pegar uma água, galera Ah, bosta Não vou mais Ah, são fortes Isso é verdade Hum, hum, hum Vamos pra cá É, aqui eu vou precisar usar mesmo Tá, deixa eu ver se dá pra manter o máximo possível numa temperatura alta Eu poderia usar a tocha, né Nossa, velho Eu fechei uma parada aqui que eu pensei Velho, fechei a live Ferrou Pra essa vez eu só fechei o Opera E sim Eu não uso o Chrome Eu uso o Opera Aqui já tá já a mãozinha já aqui, ó Certinho já O cachorro é quase um convidado especial Craca, não tem um negócio aqui direito, velho Ô, jogo Me ajuda aqui Tá, eu Eu tô com medo de queimar Então eu vou ficar uma distância um pouquinho maior Porque, né Eu nunca entro nas cavernas Tenho medo É muito fácil morrer aí Nada Pô, quando é que tem o bagulhinho dos puzzles? Qual que você tá falando, Elfrogênio? Dessa tocha aqui? Tá falando? Dessa daqui? Meteus? Esse foi esse Acho que ainda rola esse Esse tipo de Eu acho que esse puzzle ainda tá aberto Você só não pode simplesmente Você só tem que achar alguém que ainda não fez Fazer um teste pra ver se ele queima rápido Vamos ver É, aparentemente não Ô, ô, ô Bruninho Tô aqui beijando fogo, cara Acho que é só questão da insolação mesmo Marcelo, como é que você tá, rapaz? Não é pra queimar? Pois é Eu também não fiquei meio que sem entender agora Ah, não Saudade Tá me zoando de carioca, é? Só porque eu sou carioca? Também tô, cara Como é que tá? Como é que você tá, velho? Como é que você tá aí com a filha e tal? Eu esqueci de perguntar esse restante, tá? Desculpa aí Tem como pegar a Threadgator no console? Cara, não sei Isso eu não sei mesmo Dois anos Não, mentira Mentira, Marcelo Não é possível Mano, pior que eu não tava no... Caraca, velho Dois anos já, mano Que isso, cara? Dois anos já, mano Mas praticamente dois anos que a gente fez aquela base lá Caraca, velho Pra quem não sabe Quando eu fiz a mega base O Marcelo Brito foi uma das pessoas que participou comigo Ele teve que parar por conta, né Da filha e tal Que... Ah, pra nascer E o pessoal também Geralmente que vai parando É por conta do trabalho e tal Isso acontece É, acabei de lembrar que realmente Faz dois anos, mano Caraca, velho Mano, eu tô surpreso, mano Pois é, cara Dois anos e eu ainda tô aqui jogando, velho Ih, rolou muita coisa Discord Mano, apareça lá pra tu ver Provavelmente tu vai ver Trofônia lá Trofônia, acho que eu tenho quase certeza Que não deve ter esquecido Trofônia, sim Tá Hum Vou ter que fazer outra aqui Pronto Mas essa parada aí do Thread Kittos, cara Não sei, tá Ah, jogo Às vezes tu buga de uma forma que eu não entendo Logo lá, velho Pô, beleza, Bruno Vai lá, mano Vai gravar sobre o que? Hein, rapaz O que você vai gravar aí, maluco? Dá spoiler por nós aí, Bruninho Rapidão Eu tô um No e-mail no Forte E a 4 no Don't Starve Eita Ah, o Wig System Tá, tá, tá Beleza, beleza Drive sim Porque se já não vai gravar da Já não vai ter mais o Wartox, então, né Pelo que eu tô sabendo Nada mais justo do que o Continuar o da Wig Frit Vou achar um caça-nique Ih Já prepara pra perder sanidade, rapaz Eu procurei aqui pelo puzzle Parece que tá disponível ainda Ah, então, velho Ih, muita fé Alguém aqui ainda não fez o puzzle? Sim Precisa jogar com outra pessoa Tá, eu preciso pensar agora Pra onde que eu vou Velho, eu queria pelo menos um pack, velho Ai A melhor coisa que eu posso A melhor estratégia que eu posso ter no momento É de me mover pra um lugar da lama, né Tipo Lama salzinho lá que tem No jogo Que a Mickey é a entrada pros macacos Cara, nem sei porque eu tô pegando comida Eu acho que eu não necessito tanto assim Mas, né Seis o que eu vou gravar lá Deixa eu passar por Anglin